Querido, eu convido você a pegar uma folha de papel ou uma caneta que hoje nós vamos aprender a escrever o seu próprio nome juntando letra por letra. É só acompanhar aqui o quadro. Meu querido, paz e graça a todos vocês. Eu sou o Rodrigo Olencar. Eu quero com todo carinho ajudar você nessa alfabetização bíblica online. Veja só, aqui no quadro eu separei as 26 letras do nosso alfabeto que são a base para o nosso aprendizado. Acompanhe aqui. Aqui está a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, T, R, S, T, U, V, W, X, F, Z. Meus queridos, aqui estão as 26 letras do nosso alfabeto e essas aqui que você vê de preto, que eu fiz questão de separar, separar, elas são as vogais e as vermelhas são conhecidas como as consoantes. Nós juntamos todas e deram 26 letras do todo nosso alfabeto. E hoje nós vamos aprender a escrever o seu próprio nome juntando elas. Olha só, hoje eu escrevi o nome de uma pessoa, um nome próprio, nome Gabriel. Gabriel foi um homem de Deus ou força de Deus? É o nome de um mensageiro celestial, o qual Deus enviou para trazer a mensagem para Daniel, Zacarias e Maria. Gabriel, nós não podemos escrever nome próprio com letra minúscula, com essa letra, nós temos que pegar a maiúscula. Para você pegar a letra maiúscula, você tem que baixar os meus outros vídeos. Lá nos meus outros vídeos você vai ver as letras maiúsculas. Sempre estou fazendo a letra maiúscula de azul. Olha só, Gabriel, aqui esse pontinho, querido, esse aqui é o G minúsculo, e esse pontinho a gente pode observar ele bem, porque sempre quando você for iniciar uma frase, que tiver um ponto, você tem que iniciar a frase ali com a letra maiúscula, ou o nome de uma cidade, de um país, de um estado, sempre que você iniciar uma frase, depois desse ponto, você tem que iniciar com a letra maiúscula. Gabriel. Gabriel, aqui está a letra minúscula, aqui está a letra maiúscula. E agora, qual a outra letra que nós vamos pôr aqui? A letra A. Onde está a letra A? Vamos procurar comigo. A letra A está aqui em cima, nós vamos passar ela para cá. Você pode fazer seu nome aí. Você pode pegar a caneta de papel e vamos escrevendo aí o seu nome. Olha só, agora está G. G. Terminou? Não. Falta que letra agora? Agora falta o B. Onde está o B aqui? G. Vamos pegar esse B daqui e baixar ele para aqui. O que falta mais? Agora falta a letra R. R. Onde está a letra R para nós colocarmos aqui? Onde está? G. B. G. B. O R. Pegamos o R. E agora qual a letra I? Onde está aqui o I? O I é preto, a letra é um vogal. Vamos pôr essa vogal aqui, a letra I. Agora qual a outra letra? Outra vogal. A letra E está aqui. Agora, essa outra letra que nós vamos pôr aqui é o quê? É uma consonante, a letra L. Gabriel. L. L. Você pode ver que o E mais o L são parecidos. Só que o L é maior do que o E. Aqui fica a palavra, o seu nome. Você pode aprender aí mesmo. Onde você está? Eu garanto para você que se você tirar, meu querido, você tirar 3 minutos do seu tempo, tem poucos dias, você vai estar sabendo ler e escrever, ainda mais nós vamos estar meditando na Bíblia a palavra de Deus. E você que já sabe ler, que sabe escrever, compartilha os meus vídeos, se inscreva no meu canal, ajuda essas pessoas. São muitas as pessoas que ainda não sabem escrever e nem ler. Mas você pode ajudar. Fica aqui o meu abraço. Até o próximo vídeo. Aplausos. 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 Aplausos.